Ai, vocês votaram. Votaram. Nos melhores brasileiros, mas votaram nos piores também, né? Agora chegou aquele vídeo que dá até uma tristeza de fazer, né? Porque a gente tem que relembrar aquela galera que foi o chorume de 2022. Mas o Brasil que deu certo vai fazer isso por você. Então faz o seguinte, vem com nós. É isso aí, meus amigos. Não vamos deixar a empolgação cair, né? Não vamos deixar a peteca cair, mesmo tendo que falar do chorume de 2022. Tudo bem, faz parte, né? Acontece. Mas beleza, vocês votaram. A gente listou aqui, né? Então a gente vai passar essa lista para vocês. Mas antes, um recadinho, né? Aquele recado básico para você que está entrando aqui no Brasil que deu certo pela primeira vez. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, primeiramente, né? Temos essas listas de fim de ano todo ano, né? Olha que delícia, que maravilha. Então se você gosta dessas listas, veja as outras e inscreva-se aí também no nosso canal, né? É isso. Tem o botão inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo. A gente vai ter muitas listas ainda de fim de ano. Então, ó, inscreva-se no Brasil que deu certo para não perder nada. Beleza? É isso. Dito isso, Matheus, vamos lá, né? Vamos ao nosso top 20 aqui de piores brasileiros do ano. Eu coloquei um 21º aqui só para fazer a menção honrosa, né? Porque ele ficou, de fato, em 21º. Mas eu acho que valia a pena. Eu acho que foi injusto. Eu acho que ele tinha que ter ficado entre os 20, velho. Eu, na verdade, vou falar o contrário. Eu acho que não merecia estar nos 20 piores. Mas nem nos melhores também. Não merecia? Não merecia. Daniel Alves não merecia estar entre os piores brasileiros. O homem mais humilde do Brasil não merecia estar nessa lista. É o Good Crazy. Uau! Ele apenas é um senhor idoso do futebol. Ele não tem culpa por isso, Silvio. Eu tenho uma teoria, Matheus. Eu tenho uma teoria que o Hexa, ele só não veio por conta dessa convocação de Daniel Alves, né? Eu acho que, assim, enquanto o Daniel Alves estiver na seleção brasileira, Deus não vai permitir que... Ah, mas na próxima Copa ele não vai estar, né? Ele não vai permitir, Daniel Alves, que ele tenha essa alegria, tá ligado? Então, assim, no momento que o Tite escalou o Daniel Alves ali, eu falei, puta, já era. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, né? Ele já esteve em tantas outras Copas aí que a gente perdeu. Vamos torcer para que na próxima não esteja, né? Mas eu vou admitir aqui, esse é o meu Guilty Pleasure, né? Assim, é o meu... Cara, eu gosto do Daniel Alves, assim, é aquela palhaçada que você fala, não acredito que esse cara está falando isso. Aí ele vai lá e fala, assim, aí eu falo, pô, parabéns por ser você, assim. Eu gosto do Daniel Alves. Você viu que ele colocou que tem mais títulos que o Messi? E ele tem. E ele tem, isso que é o pior de tudo. Ele tem, o Messi precisa ganhar um título agora para empatar com o Daniel Alves. E ele precisa de mais um título. Olha só. O Messi tem Paulistão, hein? O Messi não tem Paulistão. O Daniel Alves não tem a Copa do Mundo lá. Não tem, mas quem tem um Paulistão aí, né? Pelo São Paulo, que está devendo ainda dinheiro para o Daniel Alves. Mas enfim, Ciro, vamos para o nosso vigésimo lugar aqui. Outro nome injusto. Esse sim, injusto. Esse eu concordo que é injusto. 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 E em vigésimo lugar, temos o inocente Alan Jesus, né? Alan Jesus, né? Que realmente, no decorrer de 2022, aí, atraiu muito hate, né? Atraiu muito ódio para si mesmo. O famigerado empresário do Luva de Pedreiro. Para quem não sabe quem era. Para quem não ligou o nome à pessoa. O homem que colocou o nome dele na placa, né? Do canal do Luva de Pedreiro, né? Parabéns aí pelos 100 mil, né? Luva de Pedreiro agenciado por Alan Jesus. Tomou uma pavor do Cabrini na entrevista. O Cabrini falou, explica isso aí, né? Ele... Que não deu a ele a oportunidade de saber o que ele estava assinando. Alan Jesus é inocente, velho. A inocência será comprovada ainda. Lembrando que Alan Jesus estava concorrendo na lista de melhores brasileiros também, né? Mas o público não votou nele como o melhor. Resolveu votar como o pior. Não votou tanto, né? Ficou em 20º. Nem está numa posição tão alta aí, né? É. Mas é isso, né? Mas o tempo vai provar. O tempo é o senhor da razão, né? É isso, velho. Ó, em 19º lugar, aí temos um nome... Mas, né, temos Leonardo. O cantor Leonardo, né? Só pra deixar claro que Leonardo que é. É, gente, assim, acho que já vale abrir aqui um parênteses, né? Porque assim, vai ter muito bolsonarista aqui na lista. E o Bolsonaro é o primeiro. Não que o Alan Jesus não seja o primeiro, né? Provavelmente é o primeiro da... E quem o Alan Jesus votou, velho? Ele declarou o seu voto, né? Ele declarou. O Leonardo declarou, né? Declarou, declarou. O Leonardo declarou, entrou aí... Fez campanha, né? Fez campanha, entrou em rota de colisão com o seu filho, né? Aí, por conta disso. Mas é tudo dentro do esperado, assim. Eu, sinceramente, acho que o nome de Leonardo não merecia também configurar na lista, porque é tudo dentro do normal, né, Ciro? É dentro do óbvio, né? Tá no óbvio ali, né? Tá no óbvio ali, né? Se um cantor sertanejo não for bolsonarista, meu nome é Air Fryer, né? Então, assim, tá tudo dentro do normal, né? Eu vi o Leonardo no Faustão, né? Na churrascada do Faustão. Tava lá contando os causos. O Faustão, grande amigo de Leonardo. Enfim, né? Mas, pra mim, tudo normal. Grande Leonardo, velho. Em 18º lugar, é um nome que também tá tudo dentro do normal aí, eu acho, né? Quem é? Patrícia Abravanel. Ah, rapaz, tá tudo dentro do normal aí também, né? Outra pessoa aí que, pô... Assim, a Patrícia Abravanel, o que eu consigo lembrar, né, desse ano que ela fez e tal, foi apresentar o programa Silvio Santos, basicamente. Não, não, não. Tem um negócio que foi macaratice por parte dela. Ela falou que se a Eliana saísse do SBT, ela ia dar uma festa pra mais de 300 pessoas. Pô, não vi isso, né? Só pra celebrar esse fato, hein? Eu não sei se foi ela ou se foi uma das outras filhas do Silvio Santos, mas eu tenho quase certeza que foi ela que falou isso, cara. A Silvia eu consigo ver falando isso, velho. A Silvia eu consigo ver falando isso. Mas aquilo da Patrícia Abravanel é aquilo que a gente sempre espera, né, Ciro? Mas merece sim configurar na lista. A Patrícia Abravanel falou mal da série lá também do Silvio Santos, né? O rei da TV. Falou, né? Então... Ela tá tudo dentro do esperado também, né? Porque é uma série que, né, fala algumas coisas ali um pouco desconfortáveis pra família Abravanel e tal, né? Ela tá na série, né? Ela tá na série, ela é um personagem da série. É a criança mais chata da série, inclusive. Foi sagaz isso. Foi sagaz os caras... Cara, essa série é muito boa, né? Só um adendo aqui, né? Só um adendo aqui, né? Assista. Bom, em décimo sétimo lugar, temos um nome polêmico aqui também, né? É o nome de Neidrasto. Rapaz, tá baixo, né? Eu achei baixo também. Eu achei que seria mais alto esse nome aí. Simplesmente uma das pessoas responsáveis pelo fim da Fazenda 14, né? Fazenda 2022. Relaxa. O que você me chamou de gogoboy? Eu falei que eu sou gogoboy aonde? Uma pessoa que se provou que não pode conviver em sociedade, inclusive. Eu achei muito baixo. Eu achei que deveria estar no top 10 fácil ali. Eu achei muito baixo, né? Até porque, assim, a galera odeia tudo que é relacionado ao Neymar, né? Então, assim, o Neidrasto, ele não só é uma figura relacionada ao Neymar, né? Tipo, ao padraço do Neymar. Ao universo Neymar. Mas ele também, ele é uma figura desprezível da Fazenda, né? Sim. Então, assim, eu achei que realmente a galera pegou leve aqui com o Neidrasto, né? Pegou, né? E ainda tem boatos que eles tararam no Ilha Record 3, né? Vem aí, né? Vem aí. Mas, olha só, Matheus, falando em universo Neymar, né? O nosso, nosso... Nossa. Nosso. O décimo sexto lugar também tá relacionado a esse universo. Sabe quem é o décimo sexto? Não. É o Neymar Pai. O que o Neymar Pai fez pra ser mais odiado que o Neidrasto esse ano? Então, não, é que assim, saiu o documentário da Netflix, né? Sim. E ali ficou comprovado que Neymar é um escravo de seu pai, né? Ali na série da Netflix. Acho que Neymar Pai vai provar sua inocência também. É meio difícil, né, rapaz? Isso aí vai ser um pouco mais complicado do que o Alan Jesus, né? Mas na série da Netflix ficou comprovado que nem pai é um homem maquiavérico, né? E ainda meteu o filho ali no rolo, né? Do físico espanhol, né? Jogou tudo nas costas do filho. Aí o Neymar falou, eu só faço o que o meu pai manda, né? Jogou de volta o rojão pro pai, né? Será que foi o pai dele que mandou ele fazer a dancinha pro Bolsonaro lá? Rapaz, tem isso também, né? Será que Neymar Pai é um dos responsáveis pelo falecimento de Laor, né? Tem isso também aí. Neymar é inocente? Tipo, é tudo culpa do Neymar Pai? Eu gosto de acreditar que sim. É uma teoria aí, né? É uma teoria aí, né? Mas eu gosto muito que o Neymar Pai trouxe aquele meme pro mundo, né? Neymar Pai, pai do Neymar. Muito bom. Uma grande profissão. Bom, saindo do Universo Neymar, em 15º lugar... Já voltaremos a ele em breve. Pior brasileiro de 2022. Temos ela, temos Glória Pérez. Glória Pérez responsável aí... Outro grande nome. Pelo maior fracasso de 2022, né? Travessia. Uma novela que ninguém tá assistindo, né? Por motivos óbvios, né? A novela é muito ruim. Ninguém conseguiu embarcar nessa loucura aí de Glória Pérez, né? Não. Mesmo com o robô Haroldo, né? Um robô tão carismático, né? Chegando com a Itaipava, né? O famigerado Robocopo, né? Pô. Cara, mesmo assim... Não deu. O Brasil não embarcou. E... Mas eu acho que não é nem por isso que a galera votou na Glória Pérez, Matheus. Eu acho que é por conta do bolsonarismo. Ah, não. Também. Mas assim, é porque tá tudo atrelado, né, Ciro? Eu ia citar agora, né? Que os fãs das novelas começaram a reclamar nas redes sociais, né? Falando... Pô, essa novela tá uma porcaria. Falando que tá dando 22 pontos, que é o número favorito dela, né? Tá dando 22 pontos. E aí Glória Pérez falou assim, você tá achando a novela ruim porque você fez o L, né? Ela soltou isso aí, né? E ainda falou, né? Você não tá entendendo a novela, tipo, só o burro não tá entendendo a novela. Deu a entender isso também. Pô, assim, realmente tá complicada a vida de Glorinha, né? A mulher que escreve em pé suas novelas. Caramba, parabéns aí a Glória Pérez, velho. Olha, Matheus, em 14º lugar temos um nome, hein? Um nome ligado à política também, né? O nome de Ciro Gomes. Ah, rapaz, esse cagou na madeira em 2022, hein? Esse aí foi merecido, né? Foi merecido estar aqui na lista, né? O Ciro Gomes, em 2022, conseguiu ser pior do que em 2018. Olha que em 2018 o homem fugiu, foi pra Paris. Em 2018 ele tava bem porque ele conseguiu até convencer muita gente a votar nele, né? Esse ano ele teve 3% dos votos, né? Esse ano ele ficou abaixo da Simone Tebet e fugiu de novo, né? Declarou, mas não declarou, apoiou o Lula e aí só apareceu no final. Falou, parabéns aí, presidente Lula e tal. Esse aí é um cara que merece ir por o ostracismo aí. É, não, merecido, né, cara? Tipo assim, pô, foi bizarro tudo isso que aconteceu, né? Tipo, depois de... Sabe, porra, a gente tava ali, né? Porra, não, Ciro Gomes, né? Porra, tem que reverter o voto pro Lula lá pra ganhar no primeiro turno já e tal, né? Pô, fez a gente passar esse sufoco, né? E tal. Enfim, cara, Ciro Gomes, parabéns aí pelo 14º lugar da nossa lista. Deveria estar mais alto também, hein? Esse, olha, se bem que os mais altos aqui... É, uma disputa difícil, né? Esse ano foi difícil, hein? Esse ano foi difícil. Isso, ó, em 13º lugar, Matheus, por exemplo, é um nome muito merecido aqui também, né? É o nome de Tiago Abravanel, né? Temos o segundo Abravanel aqui da nossa lista. Segundo Abravanel, o homem que estragou o Big Brother 22. O homem que destruiu, implodiu internamente um reality show, cara. João de Barro, eu te entendo agora. Já viu o Renato Viano? É pra poucos isso aí, né, Ciro? É pra poucos. Acho que a gente teremos outros participantes de reality, talvez, aqui mais pra frente. Mas o Tiago Abravanel, realmente, ele foi o grande destaque negativo do ano, né? É que o Big Brother acontece no começo do ano, então é o que a gente sempre fala. Quando chega esse final do ano... Galera, esquece. Essas coisas não estão mais tão frescas na nossa cabeça, né? Mas, porra, a gente odiou o Tiago Abravanel, velho. Eu fui pegar os vídeos do nosso canal, fui pegar os vídeos do Brasil que dão certo, e eu vi que, tipo assim, os primeiros vídeos que a gente fez no ano eram Tiago Abravanel precisa sair do BBB, tá ligado? É, assim, é tipo um dos primeiros vídeos que a gente soltou nesse ano. Sobre o BBB ainda, né? Era em janeiro ainda, tá ligado, velho? Então, assim, pô, a gente tá em dezembro falando de Tiago Abravanel, como ele foi um participante horrível. E sumiu, né? Graças a Deus, né? Fez a coisa certa também, né? Tinha que sumir também, né? Tinha que elogiar nesse caso. Não, não, tinha que sumir, né? Tinha que sumir, porque, porra, não dá, né? Fingiu que nada aconteceu ali, depois, aí ficou lá... Cara, enfim, deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos pro 12º lugar, então, né? 12º lugar, outra participante do BBB. Olha só, né? Olha as coisas. Jade Picon. É, Jade Picon, ela ainda está, né, em vigor aí no Brasil, porque... Então, manda buscar no médico, quer ir? Manda buscar. Olha, Lidia, eu não vou ficar esperando meu pai aqui o dia inteiro, não. Ela tomou a pior atitude que uma pessoa poderia tomar na vida, né? Ser protagonista da novela das nove, sem ser atriz ou ator. Pegou essa bomba ainda por cima aí da Gora Pérez, né? Uma novela terrível aí que a gente já falou sobre ela aqui anteriormente, né? Mas, cara, a Jade Picon virou motivo de piada, né? Por conta do sotaque carioca que ela fica fazendo ali, né? O falso sotaque carioca. É, então, cara, assim, agora a Pérez, ela tem essa parada de pegar, né, o famoso e colocar numa fogueira, assim, e tal, né? Tipo, num papel muito importante ali na novela. E era óbvio que não ia dar certo, né? Desde o começo, assim, já estava claro, né, cara? Porra, porra, não ia rolar. Não ia rolar, né? Todo mundo viu menos ela. E isso sem falar também da participação dela no Big Brother, em que a gente viu que ela não é capaz de fazer um suco de laranja, a gente viu que todo aquele amor reprimido dela pelo Arthur Aguiar, então foi difícil, né, Ciro? É, acho que tudo relacionado a esse bebê, eu gosto de esquecer, assim, né? A maior tristeza dessa lista de fim de ano tá sendo ter que relembrar isso, né? Eu lembrei agora, esse foi um grande momento de 2022, que foi Jade Pincol sendo reprovada na prova teórica, né? Na prova de escrever do Detran, né? Não foi nem na, na, de dirigir. Reprovada na prova teórica! Ela não conseguiu passar, né, tipo, o que que é uma lombada? Ela não soube. Ela foi reprovada, depois ela conseguiu passar, né, Ciro? O que que significa placa pare, né? O que que significa o sinal vermelho no farol, né, no semáforo. Enfim, parabéns, Jorge Pincol. Parabéns, parabéns. Em décimo primeiro lugar aqui, Matheus, temos ele, temos Tite, o técnico. É, realmente, o Tite esse ano cagou na madeira. Em 2018, um pouco menos, né, a gente culpou ele um pouco menos em 2018, mas em 2022 não teve como, né? Escolhas equivocadas na sua convocação, como levar Daniel Alves, muito atacante, esquema tático que não muda, né? Não teve capacidade de se adaptar ao adversário. E aí aconteceu aquilo que aconteceu contra a Croácia, né? Simplesmente sete jogadores avançando ao ataque, faltando quatro minutos pra acabar o jogo. Tite desgastou a sua imagem em 2022. A gente tem que colocar o Crack Neto aí gritando que o Tite tinha que colocar o Neymar pra bater o pênalti lá, né? Tipo, o Neymar deixou de bater o pênalti! O maior batedor de pênalti do mundo! Seu cegurulha! Crack Neto revoltado com o Tite aí na tela. Olha, justiça seja feita aqui, Matheus, o Tite teve um bom momento que foi ele fazendo a dança do pombo ali no gol do Brasil contra a Coreia do Sul. Foi um grande momento até porque ele saiu em defesa dos jogadores que faziam dancinha, né? Teve essa polêmica da Copa e tal. Então, nesse sentido, ele tava certo. Mas também não levou um psicólogo pra seleção e ele era o psicólogo. Não, não. Essa é a pior parte de todas, assim, né? Essa é a pior parte de todas. Porque aí a galera, agora acabou a Copa, né? E aí começaram a colocar os contrastes, né? O goleiro da Argentina lá falando, né? Porra, aquela derrota, a Parábia Saudita mexeu muito no meu psicológico. Aqueles três dias foram muito complicados e o psicólogo me salvou ali, saca? Então, você vê, o cara tá... O país inteiro tava tenso na final, na cobreça de pênaltis. E o goleiro argentino tava fazendo dancinha, velho. Ele tava defendendo e fazendo dancinha. Então, assim, o psicológico desse cara tá em dia. Na estratosfera. Tá ótimo, velho. E o Tite, não. O Tite tá lá colocando frases motivacionais na parede do vestiário. Que porra é essa, caralho, velho? É foda. Tite, volta pro Corinthians. Só te peço isso. Top 10 agora, Matheus. Vamos pro top 10 agora. Realmente é uma hora complicada agora. Agora é só o creme aqui, hein? Em décimo lugar, temos ela. Temos Maíra Card. Rapaz, assim, é outra coisa impressionante, né? É que a Maíra, ela... A Maíra, ela foi uma gênia, na verdade, né? Em 2022, que ela conseguiu transformar o então marido, né? Então marido, é. Ela numa personalidade minimamente interessante. Um vencedor do BBB, né? Visto que a Artur Aguiar não tem nada de interessante, fora os chifres que ele metia na esposa dele. Ah, sua equipe inteira foi despedida. Todo mundo. Meu Deus! Sobrou! Então, assim, ela conseguiu angariar os idosos do Brasil em votar nesse cara. A Sônia Abrão, né? Inclusive, o Artur Aguiar foi na Sônia Abrão fazer uma participação no programa dela. Recentemente, aí foi agradecer, né? O apoio que ela deu ali. Pelo amor de Deus, né? Mas, cara, a Maíra Card realmente é uma coisa impressionante, assim, como... É um fenômeno, né? É, então... Em todos os sentidos, positivos e negativos de ser assim. Realmente, assim, é porque... Ela tá na nossa lista de pior porque ela é uma pessoa... Ela chamou a filha dela de feia, né? Durante o Big Brother, né? Ela falou que a filha dela não era tão bonitinha assim, né? Que coisa horrível de se falar. Aí ela transformou o marido dela em campeã do BBB. Soltou aquele monte de vídeo também. Vídeo passando torta na cara, né? É, então, assim, cara, a Maíra Card é uma pessoa terrível. Em todos os sentidos, eu acho que merece estar na nossa lista, assim. Não, esse ano mereceu. Esse ano mereceu o Top 10, com certeza. Outra pessoa que mereceu aqui o Top 10, Matheus, nosso nono lugar, né? É um nome que geralmente figura na nossa lista de melhores brasileiros. Olha aí. Esse ano foi pra lista de piores, né? Neymar. Ficou em nono. A gente já teve Neymar pai, já teve Ney padrasto e agora o próprio, né? Neymar Júnior. É que Neymar em 2022, assim, é... É igual ser fã do Kanye West. Rapaz, assim, tá difícil, assim. Você fala... É aquele print do Tropa de Elite, né? Esquece essa porra aí, né? É, assim, cara, puta... Neymar é um cara foda, a gente sabe disso. É um cara talentoso. Carregou o Brasil aí na Copa do Mundo, queira ou não, né? Fez um belo gol contra a Croácia. Fez um belo gol. Se machucou no primeiro jogo. Foi comprovado por A mais B que Neymar em campo pelo Brasil é melhor, né? No jogo contra a Suíça. Perdemos pra Camarões sem ele. E aí, contra a Coreia, ele de volta melhorou. Ele contra a Croácia foi o cara que decidiu ali pro Brasil. Só que, cara, Neymar declarando apoio pro Bolsonaro. Neymar falando que se fizesse um gol ia dedicar o Bolsonaro. Neymar envolvido com o problema que eu fiz, com a família do Neymar. Enfim, né? Muitas polêmicas aí envolvendo. Cara, foi um ano complicadíssimo pra ele. E ainda no final do ano, né? Vou me aposentar da seleção, né? Fez todo o drama. Falou que estava sofrendo muito. Dois dias depois, tá lá fazendo festa. Não consegue não postar coisa na internet, né? Ao invés de fazer a festa e não falar nada, o cara foi lá e fez questão, né? De mostrar Neymar. Neymar. Não, realmente, esse ano foi difícil defender Neymar. O Matheus já falou tudo, né? Eu fico até triste de falar tão mal do Neymar. Que tristeza. Como o Matheus já tirou tudo que tem pra falar, então... Resumir tudo. É isso. É isso. Já resumiu. Vamos pro oitavo. Vamos pro oitavo lugar. Oitavo lugar, assim como o cantor Leonardo, né? É um nome óbvio também aqui da lista, né? Gustavo Lima. É que o Gustavo Lima acabou se envolvendo numa polêmica ainda maior, né, Ciro? Na questão dos shows ali da prefeitura e tal. Mas aí é aquilo, né, Ciro? É tudo dentro do esperado, né? Esse mundinho do sertaneio, a gente sabe que a quantidade de maracutaia que tem ali é brincadeira, né? Então tá tudo bem, né? É, tá tudo dentro do esperado, assim, né? É um nome assim como o Leonardo, que eu acho que... Chorou muito, né? É óbvio, né? Quase se aposentou, né? Falou que ia parar de cantar, né? Enfim, né? Ameaçou, ameaçou parar. Ameaçou sair do Brasil, se pá também, né? Não vai. Não vai porque ganha muito dinheiro aqui, né? Inclusive. Mas é isso. Parabéns aí, Gustavo Lima, pelo oitavo lugar. E o nosso sétimo lugar é ela. É GK, né? GK aí sempre fazendo a sua farofa da GK. Um dos eventos menos esperados do ano aqui, né? Um dos eventos mais... Olha, eu já falei anteriormente, vou falar de novo, né? Às vezes tem até gente que eu gosto. Às vezes tem gente que eu acompanho, que eu sigo e tal. E que eu vejo que a pessoa tá lá na farofa da GK, aí ela cai um pouco no meu conceito. Eu não gosto de julgar as pessoas, não gosto de julgar ninguém. Eu gosto. Não, eu não gosto, não gosto. Eu não julgo ninguém. Eu gosto. Mas se a pessoa tá lá, eu fico um pouco triste com ela, assim. É, a única pessoa que eu sigo que estava lá era Toquinho. Toquinho, o homem que não se permite ficar triste. Vai concorrer ao Oscar, né? Você viu? O Toquinho... Vai, vai. Tá no Marte 1 lá, né? O Toquinho está em Marte 1, né? Vamos torcer pra que Toquinho esteja lá em Hollywood. Mas enfim, né? Ciro, a GK teve três polêmicas esse ano, né? Teve a polêmica do filme que ela participou, né? Que todo mundo... Todos os envolvidos falaram horrores por parte dela. Falou que estrelinha, que... Enfim, né? Tem coisa que eu não posso nem falar aqui. O filme é muito ruim, inclusive, né? Mas é o tipo de filme que você nem precisa nem assistir pra saber que é ruim, né? É um filme da Netflix nacional, né? Assim, tudo dentro do esperado, né? Exato. Aí a segunda polêmica foi a entrevista dela pra Tata Werneck, né? Porque ele raspa, né? Como é que você sabe? Ele contou. A maior inimiga do humor, a GK, não, a Tata, né? Ali que ela... Até a própria apresentadora ficou constrangida, né? De estar entrevistando a GK. Fiu, que eu te peço desculpas. Eu sinto muita saudade. Você foi uma das pessoas mais incríveis que pisou aqui. E o terceiro ponto foi a própria festa dela, né? Que nesse ano aí... Ela se vestiu de saboneteira ali no final, né? Um negócio meio bizarro, né? Ela falou que era uma crítica social foda dela ali. Aí o Dark Room, né? Ai, gente, tem um Dark Room na minha festa. Ai, meu Deus, né? Ai, ai, ai. Tipo, pô... Cara, essa Farofa da GK é o evento mais lamentável que existe realmente no Brasil, né? Ainda teve o negócio do assédio esse ano lá, né? Do bagulho do Tirulipa, né? O Tirulipa não estava na cédula aqui, mas poderia entrar na lista aqui também de piores brasileiros, né? Mas, cara, a Farofa da GK é realmente... É impressionante. A Farofa da GK, ela transforma uma pessoa progressista em conservadora, né? Assim, quando você vê, dá vontade de falar, né? Assim, pô, no meu tempo não tinha isso, né? É impressionante. Uma pessoa horrível. Sexto lugar. Claro, Matheus, temos em sexto lugar uma pessoa... Deveria estar no top 3. Deveria estar no top 3, mas eu vou fazer um parênteses aqui, que é uma pessoa que já figurou na lista de melhores daqui do canal, né? É, o mundo dá voltas, né? Como diria o poeta Badaui. O mundo dá voltas, a gente descobre quem são as pessoas de verdade, né? É. Estamos falando de doutora Deolane, né? Ou apenas Deolane, né? Cara, pra mim é top 3 piores brasileiros de 2022, assim, disparado. Nem eu sei quem tá no nosso top 3, o Ciro vai falar aqui, eu esqueci já. Que que você tava ironizando porque a Pétala tava olhando as fotos dos filhos dela? Então, Ciro, assim, é impressionante. A gente falou do Thiago Abravanel, né? Como uma pessoa, ela conseguiu estragar um reality. Mas, de certa forma, o BBB, se você for comparar com a Fazenda, o BBB, ele é o cidadão Kane dos realities, assim, né? Porque, cara, o que a Deolane, ela fez na Fazenda é uma coisa que eu nunca vi uma pessoa fazer na televisão, assim. Uma pessoa que destruiu, assim, cara, de baixo pra cima, de cima pra baixo um reality de uma maneira que foi um show de horrores, a Deolane, assim. E, graças a Deus, também, vale falar que Rodrigo Carelli tirou a Deolane durante as eleições, né? Enfurnou a mulher ali porque, se bobear, ela poderia estragar a eleição do Lula, né? E pior do que a Deolane estragar um reality, o que já é uma coisa horrível visto, que a gente quer se divertir, né? Assistindo um reality. Ela ainda jogou uma luz em cima da família dela, né? Das irmãs e da mãe dela, assim, que eu considero um crime pior ainda. Então, assim, cara, tudo que envolve a Deolane em 2022 é algo que merece entrar no livro de história, assim, de... Porra, que desgraça. Que desgraça. Acho que você falou tudo, basicamente, né? O que eu acrescentaria é que, assim, é uma pessoa com tanta falta de noção da realidade que eu acho que, ainda assim, ela acha que tudo que ela fez tá certo, tá ligado? Não, com certeza ela acha. Que tudo que, tudo que, a maneira como ela age, né, como ela agiu na fazenda e tal, ela, com certeza, ela não acha que errou em nenhum momento ali, né? Com certeza não. Tipo assim, ela, obviamente, ela não vai pedir desculpa por nada, assim, e tal, sabe? Tipo, na cabeça dela ela tá super certa e é isso, né? Tipo, que pena que existe pessoa assim no mundo, né? Que pena que existe gente assim. É só isso que a gente tem pra falar, né? Bom, vamos ao top 5, então, né? Realmente, eu acho que Deolane, eu concordo, acho que ele deveria estar mais alto aí no nosso top, mas é o público que vota, então a gente segue apenas o que vocês dizem. Então, em quinto lugar, temos ele, o Padre Kelson, Padre Kelvin, candidato padre, melhor, né? O candidato padre, realmente, essa foi outra figura pitoresca, né, que surgiu aí do esgoto brasileiro. Foi um homem que tirou o William Bonner do sério, né? O William Bonner perdeu o rebolado ali com o Padre Kelson. É, eu já falei algumas vezes, o senhor compreendeu que tem regras do debate? Mas, em compensação, o Soraya Tronic também deu uma tirada pra cara dele, foi muito bom acompanhar. Padre Kelson, Kelvin, candidato padre, porque o senhor é um padre de festa junina. Meu momento preferido do Padre Kelson em 2022 foi quando ele começou, ele foi de carro, né, carro aberto, fazer campanha pro Bolsonaro em algum pico, que eu esqueci onde foi, e a criançada começou a jogar pedra nele, assim, tipo, sai daqui, vai embora, não sei o quê. E, pra fechar com chave de latão, né, o ano de 2022 do Padre Kelson, ele foi, eu esqueci a palavra, destituído, não é isso, ele foi revogado, né, o direito dele de ser padre da igreja onde ele estava, né, então, mais do que nunca, ele é um padre de festa junina agora. Pô, me impressiona que ele teve o direito de ser padre um dia, realmente, né. Tipo, aquela igreja que nem existe, assim, sabe, ainda teve isso. Aquela igreja que foi inventada ali apenas pra ele conseguir fazer a campanha pro Bolsonaro, que era o objetivo dele ali no debate, né, era só levantar uma bola pro Bolsonaro ali, fazer uma dobradinha ali, né, irritar o Lula, né, enfim, tinha alguns objetivos ali, que até ele executou de certa forma ali, né, irritou o Bonner pra cacete. O Lula também. O Lula, né, e teve um grande momento ali da Soraya Tronic, né, falando o padre de festa junina, né, o candidato padre, né. Mas, enfim, eu espero nunca mais saber de Padre Kelmo na minha vida. Vamos esperar que seja uma figura que tenha ficado em 2022 apenas, né, mas uma figura que não está apenas em 2022, já está aqui nas nossas listas há vários anos e tal, no nosso quarto lugar, que é Adrílis, Adrílis ex-BBB. Não foi eleito, né, não foi, graças a Deus. Comentarista político, né. Uma pessoa horrível, é porque assim, rapaziada, foi o que a gente falou, né, é impossível não ter bolsonaristas, a gente nunca coloca a família Bolsonaro, Jair Bolsonaro, etc, na lista, porque é a famosa barbada, né. Porque senão vai ocupar a lista inteira e não vai ter outros nomes. Não vai ter outros nomes, então assim, mas o entorno dele, de certa forma, é meio difícil não colocar, né. É o Adrílis, é um nome que não tinha como não estar na lista, né, Ciro. É uma pessoa terrível, eu espero que é outro nome, foi demitido da Jovem Pan, né, também. Então é outro que eu espero que vá pra casa do caralho. É, assim, eu espero não precisar colocar o nome dele ano que vem, né, eu espero que ele suma do mapa, na verdade, né, primeiramente. Mas se ele continuar no mapa, por qualquer motivo, eu espero não ter que colocar o nome dele nessa lista de novo, porque assim, é óbvio, né, é óbvio, isso aí é, cara, é pior de seres humanos. Eu espero que ele vá pra casa do Pedro Bial, né, que gosta dele, né, vai lá pra casa do Pedro Bial e fica lá, então. O Pedro Bial falou que ele é o ex-BBB favorito dele, né, tem uma coisa assim, né. É o único ex-BBB inteligente, alguma coisa assim, tipo... Pô, o Pedro Bial já que tá nessa lista também, né, velho. Pô, faltou, né. Bom, vamos ao top 3 agora, né, o pódio, né. O latão, o lixo e o chorume. Em terceiro lugar, a gente tem não uma, não duas, não três, não quatro pessoas, são várias, né, que em terceiro lugar a gente tem o elenco inteiro do BBB 22, menos o Barão. Menos o Barão. Menos o Barão. Mas o Barão merecia também, porque ele roubava lá um monte de coisa, né, tomou um pito da produção, né. Não, mas isso foi divertido, pô, isso foi engraçado. Mas, realmente, o BBB... Ele fazia a piscadinha também, né. É, cara, o BBB 22 é... Eu não sei se o elenco da Fazenda tá aí também em segundo lugar, mas assim, eu acho que merecia também, tá, mas assim, o elenco do BBB 22 foi um enorme erro, né. Foi um enorme erro, eu acho que essa é a melhor expressão que eu posso usar aqui. Eu acho que o elenco da Fazenda não chega nem a ter relevância suficiente, assim, sabe. A gente colocou alguns nomes aí, né, como a Deolane ou o Neidrasco, né. Mas, putz, é que assim, o BBB é mais assistido, né, mais comentado. Mais relevante. Então a gente fica mais triste quando não dá certo, né. Tipo, a Fazenda, tudo bem. Faz parte. Agora o BBB, a gente fica realmente triste quando não dá certo, né. Então, assim, e ver esse elenco em ação era muito chato, porque assim, não é só o Thiago Abravanel que entrou solo aqui, né, na lista, e a Jade Picom também, né. Mas todo o resto ali, né, cara, porra. Maria. Nossa, não, mas assim, aquele grupinho dos caras lá, DG, PA, não sei o que, Scoob, tá ligado. Porra, como aqueles caras me irritavam, velho. Aqueles caras me irritavam demais ali, né. Linda Quebrada, Maria. Linda Quebrada, né, puta. Quem mais, né. Eslovênia. Vini. Putz, Vini. Vini caindo da cadeira no confessionário, né. Cara, nem o Tadeu Schmidt conseguiu salvar. Não tinha uma cena engraçada, né, não tem um momento daquele BBB que a gente olha e fala, nossa, como isso foi legal, assim, né. Não, não tem. O melhor momento que o BBB gerou foi fora do BBB, que foi a Larissa Tomásia dançando na escola. Cara, é verdade, né, doutora Laís vai cuidar do caso, né, também. O Gustavo Marcengo, né. Cara, ele coringando, não teve um momento bom do BBB, que foi ele coringando, né, dele com o cigarro na mão, é. Esse momento. Olha, tá, vai. Menos o Barão, menos Larissa Tomásia e menos Gustavo Marcengo, então. Cara, e ainda tivemos o Arthur Aguiar, que a gente nem falou, né, assim. É. Eu acho que o menor dos males, entre todos esses que a gente falou, inclusive. É, porque o Arthur fingindo vitimismo era foda, né. Ali era um negócio que, porra. Cara, uma edição pra ser esquecida, né. É foda, é foda. A gente já tava quase esquecendo, teve que lembrar pra essa lista de fim de ano, né. Mas o pessoal sempre tem o Zé Buceta aqui, vai lembrar ano que vem, né. Ai, não, ninguém, nenhum cara do BBB 23 se compara ao Vini, né. Eu vou falar que o Vini era muito bom, né, porque sempre tem os otários que fazem isso, né. Meu Deus, eu espero a gente não sentir saudade do Vini ano que vem. Não, se isso acontecer, eu paro de assistir televisão, assim. Simplesmente não é nem... Eu paro de assistir reality, eu paro de assistir televisão, assim. Eu falo, cara, chega, chega. Não quero mais saber. Bom, vamos lá. Vamos ao nosso segundo lugar, então. Aqui, segundo lugar da nossa lista. É um nome que deu o que falar também esse ano. Kassia Kiss, né. Uma atriz aí que... Eu achei alto demais. É, assim. Eu acho que a Deolana deveria estar mais alta. A Deolana deveria estar em segundo. Mas, assim, é que a Kassia Kiss a galera odeia mais, acho que por conta do bolsonarismo, né. Tipo, o bolsonarismo escancarado. Ela abraçou as manifestações golpistas, né, cara. Ela abraçou, ela foi homofóbica, ela... Não, teve isso também, né. Ninguém da Globo aguenta ela, tem tudo isso. Estrelou uma das piores novelas da história da Globo, aí, Travessia, né. É a suposta vilã da novela, né, que até agora... Ninguém viu nenhuma vilania nela, né. Ninguém fez nada. Quer dizer, eu não parei de ver a novela. Às vezes eu vejo. Às vezes eu vejo, assim, até agora não... Nada. Até agora nada, velho. Até agora nada. Cara, Kassia Kiss aí realmente, né, virou uma figura... Pitoresca. Pitoresca, né. Muita gente até desconfiou que era algum tipo de... Laboratório, né. De encenação que ela estava fazendo, né. Algum tipo de... Não, às vezes, de repente... Às vezes o ator tem uma parada dessa, né, que incorpora ali uma coisa. O Daniel Day-Lewis, né. É, então, pô, será que ela é nossa? Estou vivo, né. Estou vivendo aqui. Mas, olha, eu acho que ela acabou até indo longe demais, né, se foi isso, assim, né. Ela mergulhou demais na loucura, né. Mas é isso, né, Kassia Kiss, parabéns aí pelo segundo lugar na nossa lista, né. Quase pegou o primeiro lugar. Quase. Na verdade, não. O primeiro lugar foi o primeiro lugar disparado, né. É que não teve como. Cara, não teve como. Não teve. E, assim, assim como o Adriles, é outro nome que eu fico um pouco na dúvida de botar ali. Será que bota? Será que não bota? Porque, assim, é óbvio também, né. É, cara, porque é muito difícil. É muito difícil você não eleger essa pessoa de novo, né. Tirando políticos, tirando, sei lá, o Silvio Santos. Pessoas que, né, a gente sabe que, pô, é complicado. Cara, não tem como o Monark não ser o primeiro lugar, assim. O Monark, ele é a pior pessoa da internet brasileira, assim. É um negócio que é inexplicável, Silvio. Assim, é o quão complicado, né. Vou usar uma palavra educada aqui. O quão complicado esse cara é. Pô, eu vou até me retirar aqui. Eu me recuso, eu falo assim. Não, não levanta não. Vai atrapalhar aqui. Tem muito fio aqui. Vai cair. Mas, cara, é inacreditável o Monark, assim. Ele conseguiu ser expulso do negócio que ele criou, né. Pô, porque ele falou que era ok o nazismo, assim. Tipo assim, teve uma frase lá que ele falou, né. Que, não, porque não sei o quê. Cara, caralho. Assim, eu acho que burrice tem limite, tá ligado? Ah, sim, claro. Assim, se você tá fazendo uma coisa dessa pra um público tão grande, aí não, aí já é uma coisa perigosa. É uma coisa que não é burrice, né. Tem um porquê da pessoa tá fazendo aquilo, né. Então, assim, acho que, basicamente, eu não gostaria de ouvir nada mais sobre essa pessoa na minha vida. Mas você vai ouvir. Eu espero que vocês esqueçam essa pessoa. Por favor. Eu imploro, internet, esqueça essa pessoa. Olha que bonitinho. É isso. É isso que a gente precisa. A natureza. A natureza. Os pássaros. Passarinho, mais passarinho, menos bicicletinha, né. Menos monarca, você vê. Matheus, temos algumas curiosidades sobre a lista esse ano. A gente tem? Temos. Ah, tá. Temos poucas aqui que eu selecionei, né. Apenas como modo de curiosidade, né. Uma terrível. Tem dois nomes que sempre costumam figurar aqui, que não apareceram nesse ano. Me surpreendeu, né. Luciano Huck não está na lista esse ano. E Rafa Kalimann. É, o prêmio Rafa Kalimann, né, de pior brasileiro de 2022. Não era prêmio Carlinhos Maia, né. A toda hora a gente muda, né. É Luciano Huck, é Rafa Kalimann, Carlinhos Maia. Esse ano a gente pode colocar, né, prêmio Monarque de pior brasileiro. A gente transforma ele na mesma coisa do Lucha, né. É o Lucha inverso. O Lucha, ele não concorre na lista. A gente transforma o prêmio Monarque de pior brasileiro, porque aí não entra mais, assim. Eu acho que é uma boa ideia para 2023. Pode ser, pode ser. É, é inacreditável, mas o Boninho, falando em Rafa Kalimann, falou que se arrependeu, né, de ter feito o caso da Kalimann. Falou, falou. Falou, né. Não, só, eu não quero botar prêmio Monarque, porque aí a gente vai eternizar ele. Eu quero que a gente esqueça ele. Ah, tá, então tá bom. A gente pode botar prêmio Rafa Kalimann, tudo bem. A Rafa Kalimann a gente pode lembrar para sempre, né. A Rafa Kalimann esse ano proporcionou um bom momento, né, dela completamente hipnotizada pela rola, né, de José Loreto, aí. Pelo café, né, pelo café. Pelo café, né, pelo café, aí, né, cafezão, né. Aí, esse momento eu gostei de Rafa Kalimann, um lado humano dela ali, né. Mostrou a humanidade, né. Mostrou a humanidade. Não, não, mas bela declaração do Boninho aí, né, que se arrependeu aí do programa. Caralho, né, pô, a gente se divertiu tanto assistindo o programa. Eu queria uma segunda temporada, inclusive, né, uma pena aí que... Caralho. Não vai ter. Enfim, o Boninho tá concorrendo na lista de piores? Tava concorrendo, acho que tava, mas a galera acho que não votou tanto nele, né. Faltou lembrança, né. Faltou sagacidade do público, né. O público gera... Em vez de colocar o elenco do BBB 22, a gente vai ter que colocar Boninho. É, vamos falar uma verdade aqui. A galera vota errado muitas vezes. Ah, normal, né. Quase sempre, na verdade. A democracia é uma falha. Tipo assim, pô, não precisava botar o cantor Leonardo. O Boninho, eu acho que era mais engraçado, tá na lista. Pô, é. Rodrigo Carelli, né. Rodrigo Carelli tava concorrendo também, né. Não colocaram. Não colocaram porque faltou sagacidade do público, velho. Público, vamos votar melhor ano que vem. Por favor, eu faço esse apelo pra vocês. É isso, né. Essa foi a lista dos piores do ano. Ah, acabou essa única curiosidade? É, só isso. Ah, então tá bom. Achei que tinha mais. Não, chega, chega. Eu não aguento mais falar dessa gente aí. Então, rapaziada, e aí, vocês gostaram, vocês curtiram aí o nosso prêmio Carlinhos Marcos. Carlinhos Kalimann aí de piores brasileiros aí de 2022? Deixe seu comentário, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative a notificação, né. Ativando a notificação, você não perde absolutamente nada do nosso canal. Ciro, tem como ajudar o Brasil que deu certo? Tem. Considere também se tornar membro aí do nosso canal, né. Tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira, você recebe conteúdo exclusivo aí que a gente faz só pra membros, né. Lives exclusivas, vídeos exclusivos. Tem também, ó, dependendo do seu plano, produtos exclusivos da nossa lojinha que você recebe, né. Dependendo aí do seu plano de membros, ó, muita coisa legal aí que você recebe. Então, considere ser membro aí. Veja os planos ali, ó. Clica ali e é rapidinho e você ajuda bastante a gente, beleza? Entre também na nossa lojinha aí, www.brasilquideucerto.com.br. Lá você encontra camisetas como essas aqui que a gente tá usando, meias como essa que eu tô usando, do Lula, né. Bonés, pano de prato, canecas, chinelos. E etc. Etc. Muita coisa lá na nossa lojinha que você vai gostar, beleza? É isso. É isso. Chega. Não aguento mais falar dessa galera. Vamos embora. Valeu. Tchau.